A atriz Atal Werneck, como o TV Foco já informou, está noiva do seu colega de profissão Rafael Vinti. Nesta segunda-feira, 14, no entanto, ela foi vista em clima de romance com um futuro colega na Globo, o cantor e em breve apresentador Luan Santana. Mas calma, não vá pensar besteira. É que Tata encarou um desafio inédito em sua carreira artística, participar de um clipe musical. Ela está no novo clipe de Luan, que foi gravado em São Paulo, e ainda não teve seu nome divulgado pelo cantor. No clipe, os dois serão vistos em clima bastante romântico e sensual. No Instagram, ela comemorou a parceria. Vem clipe lindo por aí B Obrigada pelo convite arroba Luan Santana ponto de exclamação VC, é talento e gentileza D, e sua família também D, publicou. Tata Werneck está com a agenda muito apertada com os trabalhos na novela Deus salve o rei, da Globo, e com os projetos futuros, e isso acabou, se tornando uma ameaça para o seu programa no multissoul, o Lady Night, que se está fazendo o maior sucesso. A atração tem sido bastante requisitada pelos artistas, e enquanto outros programas, precisam batalhar, e muito, para entrevistar as celebridades. A atração da TV, a cabo tem até uma fila de espera para gravações futuras, inclusive o apresentador Luciano Huck. No entanto, foi preciso a emissora da Globozade conseguir uma brecha na apertadíssima agenda de Tata Werneck, para que a terceira temporada do programa, fosse confirmada ainda para este ano, de acordo com o que informa a colunista Patrícia Cobucci. Segundo ela, Tata, confirmou e vai gravar a terceira temporada do Talk Show em setembro e outubro deste ano, para estrear já no mês de novembro. Desta vez, ela vai gravar 25 episódios, 5 a mais do que a temporada anterior. Vale lembrar que o mês de setembro, foi o escolhido por Tata Werneck, para celebrar sua união com o ator Rafael Vitti. Atualmente, a atriz está no ar na Globo, se dedicando às gravações da novela Deus Salve o Rei, do horário das sete, onde dá vida a personagem Lucrécia. . 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